O Lenhador achou uma raposa novinha na mata e resolveu levar pra casa e criou junto com os seus filhos. Todo mundo reclamava, dizendo que aquela raposa era muito perigosa pra ser criada com os seus filhos. Todo mundo falava, cuidado com essa raposa, cuidado com essa raposa. E o Lenhador resistia, dizendo, não, ela não vai fazer mal ao meu filho, porque ela foi criada junto com os meus filhos. Até que um dia, quando o Lenhador chegou em casa, viu a raposa com a boca cheia de sangue. Ele não teve dúvida, pegou o machado e matou a raposa. Quando ele abriu o quarto, viu os seus filhos deitados, dormindo e tinha uma cobra bem pertinho da cama dos seus filhos. A raposa tinha defendido os seus filhos e tinha matado a cobra. Cuidado pra gente não julgar de maneira precipitada. Cuidado pra não emprenhar pelos ouvidos, porque tem muita gente que fala muita coisa e a gente termina sendo emprenhado pelos ouvidos e tomando decisões erradas na nossa vida. Cuidado que na hora do estresse, da emoção muito forte, não é o melhor momento de tomar decisão. Deixe o estresse passar, deixe o coração acalmar, vai analisar de fato as coisas com os seus próprios olhos. E não escutando o que o povo diz, o que o povo fala, o que o povo está dizendo, pra tomar decisão. Porque a gente pode tomar decisões muito precipitadas. Diga se alguma vez você não tomou alguma decisão precipitada. Diga se alguma vez você também não errou, só pelo fato de ter escutado as pessoas. Pare, olhe, analise, pra depois a gente tomar as nossas próprias decisões. Sou eu, padre Arlindo, rapaz. Bom dia, boa tarde, boa noite. Mas menino, tome suas próprias decisões. Não pelo que o povo fala, mas pelo que você vê, pelo que você presta atenção. Entendeu? Primeiro, presta atenção, confirme pra tomar decisão. Mas menino... Oxe, 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 oxe... Oxe, 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 oxe...